Olá, boa tarde! Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta terça-feira. Homem acusado de estuprar menina de 8 anos em Parauapebas é quase linchado pela população. O comércio de Tucuruí está movimentado devido às festas de final de ano. Índios trocarazes encerram a 8ª edição dos Jogos Indígenas. E ainda você vai conhecer as duas ganhadoras da promoção TV Digital premiada. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional, edição da tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional de véspera de Natal. Hoje está todo mundo se preparando para a ceia do Natal. Aqueles que não compraram os presentes estão correndo na última hora, mas agora é hora de ficar informado. E já que todo mundo está na correria, a gente vai saber o que vai funcionar e até que horas. Nossa equipe conversou com o presidente da ASCIT. Confira. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí, Marcelo Silva, explica como será o horário de funcionamento do comércio no feriado de Natal. O comércio vai estar funcionando normalmente. Amanhã, dia 24, vai ter um horário mais estendido. Normalmente, as empresas estão abrindo até às 20 horas. Algumas, dependendo da sua situação, é uma situação até mais pontual. Algumas devem estender até 21 horas, mas em média o comércio amanhã vai estar funcionando até 20 horas. E o shopping abrirá de 9 da manhã às 21 horas também, no dia 24. Então, em média, o funcionamento vai regular entre 20 e 21, só que o shopping é fixo, que vai funcionar até 21 horas. Dia 25 é tudo fechado, Natal, então todo mundo tem direito a aproveitar as festas com a família. Os bancos têm um horário diferenciado. Os bancos vão funcionar normal até amanhã, 24, 25 é fechado. E no final do ano, no último período de dezembro, dia 30 vai funcionar normal, 31 e será fechado, porque é balanço dos bancos. Então, vai ser só mesmo expediente interno até meio-dia, mas será fechado dia 31 para o público. Dia 30, aí retorna só no dia 2 de janeiro, normalmente. Agora vamos falar de chances para você mudar a sua vida. O Carajás da Sorte tem uma excelente oportunidade para você dar aquela forcinha para a sua sorte. Veja! Tá ansioso, Gilbert? Tô sim, papalão, já é amanhã, tem um camaro para entregar, hein? É amanhã, o sorteio especial de Natal do Carajás da Sorte. São 343 mil reais em prêmios com chunce dupla de ganhar e tem um camaro zerinho. É um camaro, no valor de 313 mil reais, hein? E ainda 5 mil, 5 mil, 5 mil e 30 giros de 500 reais cada. Carajás da Sorte e Emaús, um feliz Natal de muita sorte para você! E como o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora, o comércio está lotado em Tucuruí devido à procura por presentes, roupas e alimentos para comemorações de fim de ano. A movimentação está intensa pelas principais ruas de Tucuruí. As lojas estão recebendo muitos clientes que buscam por produtos nos mais variados segmentos. A professora Talita Lemos está à procura das lembrancinhas para a família. Eu vim atrás de lembranças para a minha família, né, que o meu pai sempre pede, sempre deixa isso para mim, vai para o comércio para poder comprar para as outras pessoas. Então a gente geralmente em casa tem aquela velha brincadeirinha do amigo secreto e tal, onde tem a troca de presentes e isso é comum e é Natal, né? É isso. Neste período, algumas pessoas desenvolvem atividades para complementar a renda. José Domingos, há 20 anos, decidiu investir em um maquinário de confecção e estamparias. Ele mora em Jacundá, mas em datas comemorativas, viaja pela região para vender seus produtos e faturar uma renda extra. Nós produzimos toda essa época, né, para a cidade do círculo vizinho. É esse modelo, né, esse sistema que nós fazíamos antes fora, mas agora nós fazemos na nossa casa, no nosso recinto, né? Essa semana, a outra semana, geralmente é o pique, né? Dinheiro extra nesse fim de ano, Natal, a gente sempre tem marcado aos anos, né? Uma oportunidade para trabalhadores temporários. Ah, é verdade. Isso é um outro leque que dá oportunidade de trabalho também para os temporários e é oportunidade também desses que se destacam, desses que estão como temporários, de se destacarem para poder continuar, né, de repente serem contratados efetivamente pelas empresas. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí destaca que a economia da cidade está bem aquecida e que este ano houve um aumento de 2% a 3% no comércio se comparado ao mesmo período do ano passado. Com certeza, realmente, está um movimento muito bom no comércio. Nós temos acompanhado aí o retorno dos nossos empresários, dos comerciantes locais, que, de fato, houve um aquecimento, lógico, em função da movimentação das festas natalinas, da questão do 13º que todos estão recebendo. Então, isso vai gerando esse aquecimento, mas o que é mais positivo é que nós notamos um crescimento um pouquinho maior com relação ao ano passado. Isso é positivo, em média de 2%, 3%, mas houve um aquecimento um pouquinho maior com relação ao ano passado, nesse mesmo período. A expectativa é que no próximo ano tudo seja melhor. Daqui a pouco você vai ver, homem acusado de estuprar menina de 8 anos em Parauapebas é quase linchado pela população. Está ansioso, Gilbert? Estou sim, Papadão. Já é amanhã. Tem um camaro para entregar, hein? É amanhã. O sorteio especial de Natal do Carajás da Sorte. São 343 mil reais em prêmios com chance dupla de ganhar. E tem um camaro zerinho. É um camaro, no valor de 313 mil reais, hein? E ainda 5 mil, 5 mil, 5 mil e 30 giros de 500 reais cada. Carajás da Sorte, Emaús. Um feliz Natal de muita sorte pra você. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. TJ Regional, edição da tarde, oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do TJ Regional. É sempre um prazer estar aqui com vocês de segunda a sexta-feira. E um homem foi preso em Parauapebas, acusado de estuprar uma menina de apenas oito anos. Veja mais informações na reportagem de Adersen Arantes, da TV Correio Parauapebas. O pedreiro é acusado de estupro de uma menina de apenas oito anos. E por pouco, o acusado foi lixado pelos moradores do bairro Nova Carajás. Segundo a polícia, eles foram acionados pelo pai da criança. O pai da criança, que não quis ser identificado, explica que está separado da mãe da menina e que os vizinhos ligaram para informar do ocorrido. Vem aqui, que é a frente da casa da tua irmã, que está circulando gente, que a população querendo pegar o cara aqui, mas mexeu com a tua filha ontem. Entendeu? E aqui está todo mundo revoltado, entendeu? Aí eu falei, eu estou indo aí. Aí ele falou, vocês fazem, chama a polícia, entendeu? Você vem, chama a polícia. Aí chegou lá a população, já estava lixando ele já. Aí a polícia chegou e pediu dele ser assassinado. Aí tu conversou com a tua filha, o que ela te contou? Ela mesmo me confirmou e ela confirma, entendeu? Que ela foi abusada por ele, entendeu? E lá todo mundo confirmou. O acusado afirma que está tranquilo e que os resultados dos exames vão confirmar se a criança foi ou não foi estuprada. Não, o que eu tenho a dizer a respeito é o seguinte, que depois que fizer as perícias, aí vê quem está errado, quem não está, quem está mentindo. A gente vai morrer aí, por isso que eu estou aqui, estou tranquilo, pode ter certeza que eu estou tranquilo. Nós vamos ver na hora aí. E por que essa acusação, o que tu acha? Eu não sei, eu não entendi também essa não. Então não procede essa acusação? Não. Eu estava dormindo, quando me acordaram lá, arrebentando a porta lá, até a mulher que acordou, estão querendo, dizendo que tu estupou a Manu. Falei, agora lascou-se, que dormindo desse jeito, tu veio aqui. Foi a própria mãe da menina que chamou. E me chamou. Agora vamos falar sobre segurança patrimonial. A Parafogo Extintores tem todos os equipamentos de segurança para a sua empresa. Veja. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. E agora chegou a hora de falar de esporte no clima natalino, não é mesmo, Jorge? Clima natalino, exatamente. Gostei, ele trouxe um presente aqui e a gente está usando. Como a Mãe Noel e tanto, né? Então, fala para a gente aí, você que não pôde vir ontem, mas veio hoje, falar do jogo do Flamengo, que foi um aperto, uma correria, mas o Liverpool levou para o Mundial, né? Exatamente, o jogo muito equilibrado, né? Jogo de um volume muito intenso, muito alto. O Flamengo, segundo o treinador Jorge Jesus, que mexeu na equipe, né? Foi daí que o Flamengo começou a se perder um pouco em campo e acabou perdendo pelo placar de 1x0. E ele tirou a criatividade do time, que foi aí o Everton Ribeiro, como também o de Arrascaeta. Então, o time perdeu um pouco ali aquele equilíbrio no meio-campo, aquela organização. Então, ganhou um pouco de intensidade, mas não foi o suficiente para vencer o Liverpool, né? Verdade, mas tá bom, já ganhou um monte de campeonato aí durante o ano. Era a cereja do bolo, até o segundo melhor do mundo. Tá bom, fechamos o ano. Um ano bom para o Flamengo, né? Um ano, exatamente. 2019 e 2020, tem espera, porque o Jorge Jesus tem um contrato com o Flamengo até no meio do ano de 2020, né? E a diretoria está tentando já prorrogar um pouco mais, né? Estender ali esse contrato para que possa edificar mais uma temporada aí, 2020 todo, pelo Flamengo. E agora, mas só que a grande novidade é o Bruno Henrique. Os chineses fizeram uma proposta de 90 milhões, quase até o salário, viu? 90 milhões para levar o Bruno Henrique para a China, né? Pois é, então o Flamengo está tentando segurar a todo custo. Todo custo, mas a diretoria já informou que pretende ficar ainda com o Bruno Henrique, vai aumentar um pouquinho o salário dele para que ele possa permanecer no clube, né? Assim mesmo como também esse contrato com o Jorge Jesus, o Gabigol aí está naquela expectativa, porque ele não pertence ao Flamengo, pertence à Inter, né? De Milão. E eles que sabem, né? Para que rumo o Gabigol poderá ir. Agora, a expectativa nesse mercado da bola até fevereiro, dia 29 de fevereiro, a janela está aberta, né? De transferência. Vamos ver como vai ficar, se o Flamengo vai ser remontado ou vai permanecer a maioria do grupo, né? Já que tem uma competição em fevereiro, que é a Supercopa do Brasil, joga contra o Atlético Paranaense, jogo único. Dia 17 de fevereiro, esse jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. E, portanto, 5 milhões para o campeão e 2 milhões para o vice, né? Muito bom, né? Já é uma grana mágica. Até serviço é bom, né? Até serviço é bom, leva 2 milhões. É só um jogo único, né? É para o tirateima ali, é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Legal. E sobre o Independente, nós temos o quê de notícia? Olha, o Independente já está com o seu plantel praticamente já contratado e tem aí um amistoso, né? Só falta definir a data, é contra o Paissandu e também o local. Pode ser em Barca Arena ou pode acontecer na Curuzu, em Belém. E aí a diretoria vai informada durante toda essa semana para que possa até comunicar ao seu torcedor, que gosta de prestigiar, acompanhar o Galo Elétrico. E essa trajetória no dia 2, a apresentação em Cametá, alguns jogadores que vêm aí do Sul, aí do Brasil, né? E outros locais e vão passar por Tucuruí para fazer uma apresentação. Outros jogadores já estarão lá em Cametá, já para a segunda apresentação. Mas pelo menos vai dar, pelo menos vamos conhecer alguns jogadores que estarão representando Tucuruí e também o Independente nessa temporada, né? Pelo Campeonato Paraense. Bacana. Jorge, obrigada. Feliz Natal para você, para toda a sua família. E a gente vai se encontrando aí durante a semana, vamos trazendo o Jorge com mais notícias, principalmente do Independente agora nessas mudanças todas, não é mesmo? Isso, com certeza. Agora o Galo Elétrico, temporada do Parazão agora, né? Verdade. E daqui a pouco você vai ver, vai conhecer as duas ganhadoras da promoção da TV Digital Premiada. Tá ansioso, Gilbert? Tô sim, papalão. Já é amanhã. Tem um camaro para entregar, hein? É amanhã. O sorteio especial de Natal do Carajás da Sorte. São 343 mil reais em prêmios com chance dupla de ganhar e tem um camaro zerinho. É um camaro, no valor de 313 mil reais, hein? E ainda 5 mil, 5 mil, 5 mil e 30 giros de 500 reais cada. Carajás da Sorte, Emaús. Um feliz Natal de muita sorte pra você. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 quilo e mais. Extintores de 4 e 6 quilos, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento. Placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904. 9-81-16-8011. 9-81-89-4110. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata, 97. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso TJ Regional, edição da tarde. E a Aldeia Trocará realizou a oitava edição dos Jogos Indígenas em Tucuruí. O repórter Paco Martins esteve no encerramento do evento. Veja na reportagem. A oitava edição dos Jogos Indígenas aconteceu de 15 a 22 de dezembro na aldeia Trocará, em Tucuruí. E contou com diversas modalidades. Durante os oito dias, houveram também apresentações culturais. A gente está resgatando essa cultura. E você vê que o pessoal está tudo interessado na brincadeira. Eu acho que isso faz a gente se sentir mais uma pessoa guerreira. Uma pessoa que gosta do seu povo, que quer fazer uma brincadeira. Então, a gente fez esses jogos porque estava tendo um campeonato de futebol. Então, nós pensamos, vamos fazer um jogo interno, que é para mostrar a cultura. O que vale é a cultura. Então, assim, botemos essas modalidades como corrida, arco e flecha, cabo de guerra. Isso, para nós, é muito importante. É resgate da cultura. E o que os jogos representam para vocês? Ah, os jogos representam que é uma brincadeira que chama a comunidade toda para a beira do campo. Eles querem ver quem faz a maior apresentação para tentar resgatar a cultura. Porque a gente tem uma cultura muito forte aí. Então, isso aí, para nós, é um orgulho muito grande de estar envolvendo essas crianças, esses jovens na cultura. E a disputa foi acirrada no Cabo de Guerra. Alcindo Campos participou de três competições e garante que participar é bom, pois é uma maneira de levar a cultura mundo afora. A gente faz o preparo físico para tentar fazer o melhor que a gente pode e levar a cultura também junto do povo, a surinia, para expandir pelo país. Através da internet e outras redes de comunicações aí. A participação é importante, mas ganhar é bem melhor. O desafio da flecha é sempre muito esperado. Homens e mulheres participam desafiando uns aos outros, para ver quem consegue chegar mais perto do alvo. Bom, ali nesse momento estamos aqui com o Cajuangawa. Ele não fala português, mas o seu filho Pirá vai conversar com a gente também, traduzir o que ele vai falar. O que esse dia representa para o senhor? O que ele vai falar? Ele falou que essa é uma festa, porque está chegando o Natal, ele está fazendo uma festa para a comunidade deles. Eu acho que vocês também, como pessoas brancas, que vão gostar das apresentações que a gente vai fazer. Então, essa é uma festa nossa, da cultura. O Natal está chegando bem aí, então é por isso que ele fez essa festa, para o pessoal olhar como é que a comunidade indígena se reúne. É no final de ano. Há uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os grupos de todo o Brasil e também para os homens brancos. O Natal está chegando bem aí, então é por isso que ele fez essa festa, para os homens brancos. Ele falou que ele quer que a comunidade indígena, de todo o Brasil, que faça também sua festa, também como ele está realizando essa festa. E as pessoas da cidade, no Brasil todo, ele quer que assista essa festa nossa, que a gente está fazendo, que é uma cultura indígena. Para os organizadores do evento, a sensação é de dever cumprido. Muito feliz por estar aqui na aldeia, mais uma vez no trabalho com os assurinis. Isso para nós é gratificante, a gente tem que agradecer muito a presença de vocês aqui. E a oportunidade que a gente está tendo, mais uma vez, da liderança ter a confiança de a gente fazer o evento. Para nós é de grande importância ficar, conviver com a cultura assurini, não só da assurini, mas com a cultura brasileira, que é o que são importantes para a gente. Esse país é povo do nosso país. A gente queria agradecer primeiramente a Deus e a esse povo maravilhoso que a gente aprendeu a amar. Tanto eu como o professor Bironga, você viu que coisa bonita a cultura do povo assurini, não só a cultura desse povo, mas do povo indígena como um todo. A gente agradece também a ajuda da liderança da antinia assurini, o cacique Sacamiramé, o Caju Angal, que é o nosso cacique geral. Enfim, os coordenadores dos grupos aí que estiveram com a gente, o Torroi. Então a gente fica muito feliz aí e vocês que estão fazendo essa cobertura aí, desse evento tão maravilhoso, tão grandioso, é de se ver, né? E se você ainda não garantiu o look de Natal, veja essas promoções do Armazém Paraíba com o Paco Martins. Boa tarde, Paco. Muito boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham a edição do TJ Regional. Olha, estou aqui no Armazém Paraíba, loja lotada. Pessoal aqui na fila para pagar as suas compras aí. Sabe por quê? Porque aqui tem muita promoção, muita facilidade. Não é isso, meu amigo Rosi Jean? É isso mesmo, olha. Boa tarde para você que está nos assistindo. Um Feliz Natal para você e sua família. Vem aproveitar, ainda dá tempo. A loja vai ficar aberta até mais tarde para você adquirir o presente para o seu amigo secreto, para o seu amigo, amigão, amiguinha, filhinho, filhão, esposa, esposão. Vem aproveitar aqui essa promoção do Armazém Paraíba. É Natal, é felicidade, é momento de confraternização, é o momento de lembrar o nascimento de Cristo. Então vem aproveitar aqui no Armazém Paraíba, que aqui tem as melhores opções, Paco. Exatamente. E ainda aquela facilidade de pagamento, tem um atendimento com qualidade. São coisas que o Armazém Paraíba está aqui justamente para oferecer para a clientela, dito cruí da nossa região também. É isso mesmo, nós preparamos o ano todo, com a nossa equipe, toda bem treinada, preparada, para atender você melhor. Venha para nós com nossos atendentes, com nossos consultores de venda, você vai ver que você vai estar num lugar especial. Nós temos um carinho muito grande de atender você e da melhor opção. Ser um consultor de moda, para você estar na moda, estar no Armazém Paraíba junto conosco. Exatamente. Rosidia, agora as pessoas que estão nos assistindo agora, ainda tem tempo, né? A loja vai fechar exatamente que horas hoje? Olha, hoje nós queremos ir até estender um pouco mais, até as 8 horas nós vamos estar com a loja aberta, para você dar tempo de você vir, aproveitar, olhar o produto e ter estoque. Vim tranquilo que vai ter estoque para atender toda a população de Tucuruí. Exatamente. Então venha aqui para o Armazém Paraíba, venha comprar barato, venha aproveitar, venha, porque a loja é sucesso em qualquer lugar. E agora vamos conhecer as duas ganhadoras do prêmio da TV Digital premiada. Cada uma levou uma bolada de 500 reais em dinheiro. É isso mesmo, Liliane. Nós vamos conhecer agora a Danúbia Rafaela, ela que é uma das ganhadoras aí da promoção TV Digital premiada. Danúbia, você fez o vídeo e ganhou. Foi. Estou muito feliz. Faz dia que era para me fazer, aí meu marido estava perturbando. Tu não vai fazer a passar do dia, até que nós fizemos. Estou muito feliz, eu ganhei. Na hora eu estava assistindo, estava na casa da minha mãe, eu fiquei muito feliz por ter ganhado. Veio em uma boa hora. Você estava acompanhando a programação do TJ, como foi? Estava. Eu gosto de assistir todo dia, mas como ontem eu ia arrumar a unha, e aí eu fui por casa da minha mãe deixar meus filhos. Aí quando eu cheguei lá, eles ficaram perturbando, né? Ah, já vai, já vai ser o sorteio, que ele sabia do vídeo. E aí eu fiquei esperando, aí na hora falou o meu nome, eu nem acreditei. Eu fiquei assim, 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 não fiquei sem acreditar, né? Mas Deus é fiel, né? Eu acreditei que... e ganhei. Chegou em boa hora, então, essa premiação? Sim, chegou. Já pensou no que fazer com o dinheiro? Já. Eu prometi que se eu ganhasse, antes de eu dormir, um dia antes, que se eu ganhasse, ia dar 200 para minhas filhas, eu vou dar para minhas filhas que eu tenho. 200 e 300 eu vou comprar uns alimentos e umas roupinhas para os outros dois que eu tenho. Eu agradeço muito, muito a todos, a vocês por ter feito essa promoção. E agradeço e peço a Deus que abençoe a vida de vocês e das pessoas que colaboraram, né? Para que acontecesse esse sorteio. Estou muito feliz. Estamos aqui com a Cailane Cristine, ela que é uma das ganhadoras aí dessa mega promoção. E vamos conversar com a mãe dela, ela que é a Suzane Cristina. E o que vocês acharam dessa programação, dessa promoção? Vocês gostaram? Sim, gostamos muito, porque a premiação veio muito boa hora, estávamos precisando. Para a gente, para a nossa família, estamos muito precisando. E agora é só comemorar. Quem foi que gravou o vídeo? Foi a Cailane que gravou o vídeo. Qual foi a ideia de vocês? Sim, foi ela que gravou. A gente estava assistindo a programação, vimos o comercial, aí tivemos a ideia de filmar e enviar. Concorrer, aí tivemos a sorte de ganhar. Já pensaram no que fazer com o dinheiro? Sim, sim, já estamos comprando alguns presentinhos para ela. E também vamos viajar e guardar, porque mês que vem é aniversário dela. Aí já vamos guardar um pouquinho. Hoje vocês aproveitaram também para conhecer aí uma parte da TV, a edição, o que vocês acharam? Ela super gostou, onde a mágica acontece, que a gente viu na televisão, então muito bonito. Vamos conversar agora com a Cailane. Cailane, você conheceu, pode conhecer um pouco da edição da TV, o que você achou? Eu achei muito bonito, lá que a mágica acontece e na TV parece grande, mas quando a gente vê por perto é menor. E ganhar essa premiação aí, essa promoção, é o que para você? Eu gostei muito do prêmio, para ajudar, né? Tenho que ajudar minha família, minha mãe e eu estou muito feliz. Certo, Cailane. E com relação aí a essa premiação, o que vocês vão fazer? A sua mãe já falou que vão viajar, né? É, e eu estou muito feliz também porque eu posso, eu vou, como é presente para minha família, na Natal, né? Aí, viajar. Vocês estão felizes, aí é uma das ganhadoras aí que ganhou esse prêmio, os 500 reais nessa promoção. Sim, muito feliz, agradecemos a rádio por ter essa oportunidade, agradecer muito porque fomos sorteados, uma das ganhadoras. Assim nós terminamos mais uma edição do TJ Regional. Toda a nossa equipe deseja a você e a sua família um Natal abençoado e que o verdadeiro dono desta festa, que é Jesus Cristo, nasça em cada coração. Uma boa tarde e até amanhã, ao meio de 50. Tchau! Tchau!